Você chegou a ter algum acesso desse conteúdo enviado para as suas filhas? Elas estão no ensino fundamental, né? Então, as minhas filhas estão no ensino... Não, elas estão antes do ensino fundamental, que antigamente chamava de jardim, né? Agora é pré-fundamental. E, assim, quais foram os problemas que a gente enfrentou nesse processo? Tinha uma plataforma, né? A escola demorou umas três semanas para oferecer uma plataforma onde o conteúdo ia ser distribuído para os alunos, né? E aí começou a fazer videoaulas lá, né? Nessa plataforma. Problemas básicos, assim, como problemas de áudio, problemas de imagem que não dava para ver direito o que estava acontecendo. Você via claramente que a professora estava totalmente despreparada para fazer aquilo, apesar de ser uma professora bacana, que a nossa filha gosta, né? A gente conheceu a professora também, a gente acha uma professora bacana. Enfim, e a escola é cara, né? O pior é isso, é uma escola cara. É uma das melhores escolas aqui de Belo Horizonte. É uma escola bilingue, é uma escola cara para os padrões brasileiros. E, mesmo assim, a escola não conseguiu se adaptar.